A oficina dos óculos, vamos mandar um abraço a todos, a oficina dos óculos. A oficina dos óculos trabalha com conserto de óculos. Qualquer óculos, até aquele de metal que quebrou, sim, eles trabalham com solda, gente. Faz a solda, dá haste, fica novo, novo, novo. Pode contar com a oficina dos óculos. E continua a promoção, comprou armação, mais lente, o óculos completo, você vai ganhar na hora um óculos de sol ao seu gosto. São vários modelos que você vai escolher, um que fica bacana. De repente você fez o óculos pra você e quer dar de presente o óculos pra sua esposa. Também pode ser o óculos feminino, pode ser o óculos masculino. Essa promoção é a promoção de verão na oficina dos óculos. Bacana, né? Eu achei muito bacana mesmo essa promoção, o pessoal tá amando. E pra você aproveitar, é só você ir na oficina dos óculos, aqui em Piracicaba, na Benjamin Constant, 897, no centro. Em Santa Terezinha, na Virgínia da Silva Fagundes, 599, tá bom? Santa Terezinha, oficina dos óculos. 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 Terezinha, oficina dos óculos.